Eu ouço as batidas Na porta do meu coração É o Santo Espírito Me chamando, querendo entrar Eu ouço as batidas Na porta do meu coração É o Santo Espírito Me chamando, querendo entrar Para conversar E me abraçar E me ensinar Santo Espírito Seja bem-vindo Seja bem-vindo Santo Espírito Seja bem-vindo Seja bem-vindo Santo Espírito Seja bem-vindo Eu ouço as batidas Eu ouço as batidas Na porta do meu coração É o Santo Espírito Me chamando, querendo entrar Eu ouço as batidas Na porta do meu coração É o Santo Espírito Me chamando, querendo entrar Eu ouço as batidas Para conversar Eu ouço as batidas 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 Oh, 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 oh Seja aprendendo Oh, 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 oh 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 Seja bem-vindo